E aí, pessoas de boas aqui, quem fala é o Matheus. Estamos aqui com mais um vídeo, novamente, com o Pokémon Retgold, né? Continuando a hora a gente parou, obviamente. Só que antes, vou pedir aquele like, compartilhar com meus amigos, beleza? Se inscrever no canal se for novo e passar nas minhas outras redes sociais que estão mostrando na tela e também na descrição do vídeo, beleza, galera? E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Ok, então bora que bora. É, bom, galera, no último vídeo aí de Pokémon, eu falei que ia capturar a Heraquaz em vídeo, só que eu acabei esquecendo, mano. Isso aí mesmo, eu esqueci de capturar a Heraquaz em vídeo. Então, eu capturei ele em off mesmo, tá aqui. O layout já foi atualizado. Beleza, ele veio dessa nature aí que eu não sei pronunciar direito. Mas, basicamente, ela aumenta o ataque e diminui a espécie de defesa, tá ligado? Mas a espécie de defesa dele até que tá alta, né? Então, não tá tão ruim assim também não. Ok? Pelo menos o ataque dele vai ficar longe até o nível 20. Bom, o que nós temos que fazer? Nós temos que enfrentar todo mundo do... É, nós temos que explorar a cidade, basicamente. Mas essa aqui eu faço em off, não tem caô. Tem a torre aqui do rádio aqui, que a gente não vai ir agora, porque eu acho que nem tem como. Então, vamos enfrentar o ginásio primeiro? Eu vou fazer o seguinte, eu vou enfrentar o ginásio primeiro, aí depois eu vou explorar o subterrâneo ali, né, galera? Acho que nem tem como ir agora. Calma aí, deixa eu colocar essa menina aqui. É... O itin ali do ginásio, faz tempo ela disse, eu também quero cantar um rádio. É, sair desesperado. Beleza, assim. Então, ela tá no rádio, provavelmente. Então, a gente tem que ir pra lá, né? Pra cá não, pra baixo. Ok? Calma aí, galera. Pra mim, o jogo tá aí travadinho. A gente dá um lagzinho, como acabou de acontecer. Mas como eu disse, eu pensei, não é ela potente, né? Não é muito potente pra essas coisas. Não tem o que eu fazer, né? Pelo menos pra vocês eu dou uma acelerada no vídeo, tá ligado? Sim, eu dou uma pequena acelerada no vídeo pra ficar melhor pra vocês. Aqui é a Whitney. Vamos falar com ela? Que ela volta pro ginásio lá. É isso? Não, não, é isso não. Tem que falar com essa menina aqui. Na verdade. Esqueci. Tem que responder a pergunta. É, chega com o canal rádio. Ok. Introduzir a sua Poké-G para escutar a rádio sempre que quiser. Tranquilo. Você gostou de participar? Pode ser. Vamos ver. Vai a primeira pergunta. É, só pode consultar o mapa no Poké-G? Eu vou botar sim. Acho que eu acertei. Correto. Beleza. Certo. É, que os pokémons de Indorana são todas fêmeas? Indorina. Ah, Indorina são. Mas que eu boto não, sem querer, tá ligado? Mas tranquilo. Correto. Vamos lá, terceira pergunta. É certo que Kurt utiliza a pre-conte para fazer Poké-Bola de Kurt? Eu acho que é, mano. Não, 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 não. Errei, errei. Calma. Beleza. Tem que acertar tudo. Não é Kurt o nome dele, mano. Errei o... Mas eu não lembro o nome do cara que faz Poké-Bola, velho. Eu pensava que era Kurt, tá ligado? Mas por que? Ah, vamos participar. De boa. Aqui, primeira pergunta a gente já sabe. Sim. É, primeira sim. Segunda sim. E a terceira não. Sim também. Ok. E a terceira não. Ok. Vamos lá, certo. Quarta pergunta. Vamos prestar atenção. É certo que não se pode usar TM no Mati-Cup? Pô, mano. Para ser sincero, eu não sei. Vamos botar sim. Beleza. É, eu tinha esquecido dessa aí, mas tudo bem. Tá, acertamos todas, né? Tá. A Mary e a companheira do Aki em Aora Pokémon. Puts, mano. Essa aí eu não sei. Eu nunca joguei esse jogo, galera. Eu vou botar que sim. Não, Renan. Ok. Calma aí. Vamos tentar mais uma vez, né, galera. Não tem importância esse vídeo ser um pouquinho longo, não. Eu tô tentando fazer vídeo um pouquinho mais longo, então não tem problema, né, galera. Calma aí, galera. É porque eu realmente não tenho joguei aquele jogo, não. A do Madi-Cup eu não lembrava. E a do cara que faz a Pokébola eu realmente não lembrava também. Eu não lembrava que o nome dele era outro nome. Eu pensava que era Kupit mesmo. Ok. Uma assim. Uma não. E depois sim, não. Ok. É, não. Quase que eu boto sim sem querer. Ok. Foi uma galera que eu não ia de burrice. Eu sei que ele devia ser melhor, mas eu não sou. Infelizmente, é a vida, né, mano. Tá vendo. Ok. E não. Ok. Acho que foi, né, todos. Ok. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Sentei todos. Parabéns. Aí, depois de uma esquina das tentativas, né? Ok. Vamos lá. Ganhei o Poké-Gin, é isso? Não, acho que foi atualizado, né? Tá. A gente vai falar um bagulho de Apecó, não sei o que. E é isso aí. Pô, a resposta é... Ela falou ali. Eu sempre pego no cio, no bagulho do Kurt, né? Pô, a resposta é cio ou não, mano. É só tu botar sim. Se tu errar primeiro, tu bota não, cara. Ah, é. Mas tudo bem. Bora que bora enfrentar o ginásio. Pra gente poder... É... Depois explorar o subterrâneo ali do jogo, né? Então bora que bora. Vamos lá se o jogo carrega. Carregou, ainda bem. Ó, o Zubat está aqui primeiro, mas o... Eu vou botar o Heracroix aqui. Porque... Não, eu vou deixar o Zubat. Se caso ele estiver sofrendo, eu troco com o Heracroix. Porque eu preciso ganhar mais amizade com o Zubat, né? Obviamente eu tenho que deixar ele fora da Poké-Bola, que eu estou fazendo aqui. E fazer ele participar de batalhas, que eu ganho amizade. Só não posso deixar ele desmaiar. Ok. E de vez em quando eu dou os itens pra ele, né? Mas eu estou esquecendo dessa parte. É, se bem que eu não tenho o Barry, né? Pra ficar dando isso pra ele. Mas tudo bem. Vamos ver se o jogo para de travar. Tá travando pra caramba. Ok. É, galera. Essa é ruim, né? Muita gente tem um PC bosta é isso, né, galera? Mas eu espero que vocês compreendam aí, né, galera? Um dia a gente vai ter um PC boladão. Eu prometo pra vocês. Mas no momento é isso aí, né? É o que nós temos. E vamos dar Byte? Opa, beleza. Acabou. O Zubat tá bem forte aqui, então acho que ele vai dar conta. Tá, o Center, a gente pode deixar o Zubat. Não tem caô. É bom a gente deixar o Zubat também, porque além de ganhar amizade com ele, que a gente precisa pra evoluir pro Crobot, a gente também faz ele passar de nível, que ele vai evoluir no nível 22, né? Então ele é bem útil até. E aí, batizão. Opa, esse prendente já resistiu, mas de boa, nada de mais. O Zubat tem o quanto. Ok? Só não posso deixar o Zubat morrer, velho. Na verdade, eu devia ter pegado mais um Pokémon na box, pra ele servir de... De... Como quer? Se caso eu precisar, né, trocar o melhor batalha, eu vou botar o Pokémon extra ali. Eu vou pegar antes de enfrentar o Itch, né? Vamos só enfrentar o geral aqui, pra gente ganhar XP. E eu vou botar um pouquinho acelerado, só pra... Né? Não ficar travando tanto. Ok, galera. Vamos lá. Batalhas importantes eu não vou acelerar, tá? Tipo, com os líderes de ginásio, ou com o rival, né? Agora com esses NPC aqui, eu vou acelerar, ok? Ih, meu... Não prestei atenção na vida do Zubat. Nem mole, galera. Nem mole, ainda bem que ele não morreu. Tá, eu vou trocar, mas só vai dar ruim. Vou botar a Heracross. Ok? Tá a Heracross na massa. Vamos colocar... É, vamos dar um brickbait, né? O Diablo level. Muito eficaz, óbvio, né? O ataque dele tá potente. Ok, conseguimos. O Zubat aí tá tudo ferrado. Mas de boa. Não vou curar agora. Se eu não me... É, um amigo meu falou que dar pote não tem problema. Então eu vou dar pote aqui pro... Pro Zubat. Vamos ver, né? Deixa eu dar um potezinho aqui. Usar. Ok. Só não... Só pra ele morrer, né? Eu vou ficar trocando ele durante a batalha pra ele não falecer sem querer, né? Tá, velho. É... Acho que não é por aqui, não. Tô indo pro lado da errada. Beleza. É pra lá mesmo. É pra esse lado aqui. Só tem que achar a passagem, né? Não. Onde que... Ah, tá ali, pô. Tô fazendo lugar na nave, tá ligado? É aqui, pô. Calma, calma, calma. Tô me chegando. Chegão. Ok. Conseguimos entrar? Vamos enfrentar a gerar aqui. Já vamos enfrentar essa aqui logo. Já tá aqui. Tá ligado? Então a gente já enfrenta. Ok. Vamos ver, vamos ver. Dig, pô. Top. Vamos trocar. Eu espero que ela não me desingue, né? Senão vai ser chato. Não desingue, não desingue. Beleza? Aumentou... Tentou aumentar a... Ah, eu esqueci. Merda, eu tava treinando. Fala, galera. Até esqueci. Ainda bem que eu lembrei agora. Ainda bem que eu vi, né? Deixa acabar a batalha que eu ativo. É como eu uso... Eu aumento a speed. E também tiro a animação de batalha pra treinar mais rápido os pokémons, tá ligado? Então eu acabei esquecendo de ativar, tá vendo? Não tem animação de batalha. Olha o que eu ouvi, mano. Tá feião assim, tá ligado? Eu só uso isso aí pra treinar. Só que eu acabei esquecendo de ligar antes de começar aqui a batalha do ginásio. Deixa eu ligar aqui rapidinho. Vocês viram o mouse aí sem querer, tá? Mas é só pra eu ligar aqui o bagulho rapidinho. Ok. Ativei a animação aqui. Bora aqui lá. Bora aqui lá. É isso aí, meu. Tô falando legal de português. Ok, bora, bora, bora. Jogo. Não trava, não. Eu sei que seu PC aqui é uma merda, mas por favor, não trave. Ok. Snowball. Snowball é top, hein? Nome legalzinho. Vamos lá. Vamos trocar aqui pro Heracross, obviamente. Aí é só pro Zubat ganhar um XPzinho. Que também ajuda a ganhar amizade, né? Quase tudo nesse jogo ajuda a ganhar amizade, né, mano? Tá, brinco bem. Aí a gente dá bala no centro do Pokémon rapidinho só pra pegar um Pokémon extra. Só pra servir de escudo, se caso a gente precisar. Ok? Vamos lá. E eu vou ter que montar... Eu já tenho uma estratégia mais ou menos aqui pra encarar a Witch, né, galera? Não vamos ser idiota também, né? De encarar ela sem estratégia, né? Porque a Witch tem uma Mew Tank que é chata, mano. Essa Mew Tank vai ser complicada, né? Não... Eu acho que... Cara, eu acho que eu vou perder, mano. Na moral mesmo, eu acho que eu vou perder de primeira aqui pra ela. E a Mew Tank dela é muito chata, velho. Não sei que nível que ela tá. Preciso acelerar pra conseguir passar aqui. Pra acelerar o bagulho, não tô conseguindo passar. Ok? Vai ser bagulho... Não, não, vai subir não, cara. Vai pra baixo. Ok? Foi. Vou passar no centro do Pokémon rapidinho. Aí depois a gente vai pra Witch. Ok, galera. Cheguei aqui na Witch. Peguei um Slowpoke lá, né? Que era o Pokémon que eu tinha com maior nível na box. Então bora que bora, galera. Calma aí, deixa eu fazer o seguinte. Eu não sei como que ela vai começar. Tá ligado? Então eu já vou começar direto com o Heracross. A minha estratégia é mais pra... Pra coisinha, né? Pro... Pro Mew Tank. Mas eu acho que o resto do Heracross dá conta sozinho, né? Mas... Bom, lá. Primeiro a gente começa o Heracross, porque eu não sei com quem ela vai começar. Né? Aí... Depois a gente... Quando tiver a Mew Tank, a gente já muda pra Beelif, que ela tem um golpe aqui em veneno. Então isso vai ser bem útil. Ok, vamos lá. Vamos enfrentar o Witch. Vamos desacelerar aqui logo. Acho que tá... Na verdade, eu acelerei, né? Ok, tranquilo. Já desacelerei. É um pouquinho chato, na verdade, batalhar com o bagulho desacelerado, mas tranquilo. Ok, eu tô... Vamos lá. Clefairy, né? Vamos lá, Clefairy. Eu acho que eu já te levo com o Brick Bake, mano. Vamos ver. Beleza? Vamos ver. Vai, leva, 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 leva. Leva! Vai, Clefairy! Vai, vai, vai! Opa! Boa, levou. Tranquilo, tranquilo. Clefairy foi de boa. Ok, vamos ver quem vai vir agora. Tá? Ganhei diferença. Isso aí, isso aí, isso aí. Tá, agora vai ganhar o Mewtank, mano. Logo a Mewtank, logo de primeira, assim. Primeira não, de segunda, né? Mas tranquilo. Vamos lá, Peelive. Ela considera que vai usar o... O Mewt lá, né? O leite, sei lá. Ah, tem dois Pokémon só pra ser, eu tinha mais. Que boa. Tá, muito travado, mano, mas infelizmente é assim. Galera, espero que vocês tenham compreendendo aí, né? Porque o meu PC é uma bosta, né, galera? Por favor, espero que vocês tenham compreendendo aí, né? É a vida, né, mano? Eu prometo que no futuro, eu vou... refazer essa série, né? Quando tiver um PC mais boladão. Aí eu faço um reboot dessa série aqui. Ok, ela acabou... Deixando a minha Mewtank apaixonada. Tá, a Mewtank é muito mais rápida do que eu, mano. Mas mesmo assim eu vou tentar. Ah, não, eu devia ter usado o Reflect primeiro, mano. Deem mole, tá. Tá, a Mewtank tá aguentando até a espancadinha. Vamos lá, envenena, envenena, envenena. Boa, boa, beleza. Tranquilo, envenenou. É isso que eu queria. Só pra garantir, né, galera. Eu não acho que meu... Que meu Heracross vai matar de primeira essa Mewtank, não. Ah, ela tinha diamenta. Ela tinha uma berry. Tá, tranquilo. Vamos tentar de novo. Ela usou o Stomp. Ok, aguenta, meu. Belife, boa, boa, boa. Vai, Belife, ataca, 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 ataca. Vai, Belife, vai, vai. Que merda, velho. Tá, vai. De novo, Poison Pider. Poison Pider, você mesmo. Então, galera, é madrugada, né. Eu tô gravando de madrugada porque eu trabalho agora à tarde, né. Então eu tenho que gravar de madrugada. Beleza, usou. Tá, tranquilo. Vamos lá. Ela não vai mais se curar, não. Né, acho bom, acho bom. Tá, o que eu vou fazer, mano. Eu acho que eu tenho Super Potion, tá ligado? Eu só acho. Não tem Super Potion. Que isso. Não, acho que ia restaurar o HP. Pensei que tinha o bagulho errado, mas tranquilo. Ah, Ju, para de travar, mano. Olha, mano, tá muito lento, mano. Tá muito, muito travado isso aqui, mano. Eu tenho que dar um jeito melhor nesse PC, mano. Eu vou tentar dar uma otimizada nele depois. Precisa ativar algumas coisas e pá. Mas tranquilo, Super Potion deu uma adiantada. Aí, o que eu vou fazer? Enquanto a Velocidade tá sendo gasta ali, eu vou usar um Reflect. Né, que vai impedir ataques, tipo, físicos de me acertar. Em 5 turnos. Se eu não me engano, também funciona enquanto eu troco de Pokémon, né? Eu espero. Tá, não foi. Tranquilo. Vou tentar mais uma vez se a Berif morrer. Não tem problema, porque tem o Heracruz ali. Aguenta, boa. Procedeu, vai, vai, vai. Boa, já tirou bastante vida dela com o Poison. Tá, ainda não foi, mano. É, acho que a Berif vai morrer. Não tem muito o que eu vou fazer, não. Mas de boa. É, já era. O Heracruz já era. Mas já entrou de Heracruz dando Brick and Bake, tá ligado? Então, a vida dela já tá bem engasta. Então, acho que vai ser de boa. Ah, tá dando uma estravada legal, né, mano? Pelo amor de Deus. Desculpa aí, galera. Eu sei que ver vídeo com lag é muito ruim. Mas eu espero que você compreenda aí do meu lado, né, galera? E aí, Brick and Bake, bora? A Track, que merda, ela é muito mais rápida do que eu, mano. Mas se o Heracruz acertar, o Brick and Bake já era. Acerta a Heracruz, bora, 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 bora. Não, Heracruz. Que merda, mano. Tá, eu acho que ela vai usar um... Vai usar o leite. Ah, pensei que ela ia usar o leite, mano. Leite lá que cura, tá ligado? Ok. Heracruz e Heracruz, bora. Dá um Lee, pelo menos. Vou, dá um Lee. Então, é bem útil. Ok. O Heracruz aguenta mais um golpe, né? Ok. Heracruz aguenta. Ela vai usar, agora que ela tá com a defesa bem baixa. Ah, usou o super forte, beleza? Mas a defesa não tá bem baixa. Então, tá de boa. Acerta a Heracruz. Meu Deus do céu, mano. É muito chato ser a Track, tá ligado? É muito chato. Mas de boa. Stomp. Aguenta, 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 aguenta. Boa. Heracruz ataca, 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 por favor. Ataca, ataca, ataca. Vai, Heracruz. Bora, tá. Heracruz, tu errou, mano. Pô, Heracruz. Vai, você que segue. Brick and Bake. Vai, bora, bora, bora. Stomp, Heracruz aguenta essa. Aí, retrocedeu. Ah, que merda, velho. Tá, beleza. Eu vou curar, senão a Heracruz não vai aguentar. Vamos usar aqui o super forte. Eu só tenho mais um, mano. Só tenho mais um super forte. Se eu não me garantir o super forte, eu vou ter que matar ela pelo poison, mano. Ok, recuperou o HP. Stomp, tranquilo. Aguenta, 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 aguenta. Boa. Não deu critico, então tá de boa. Ok. A vida dela gastou mais. Vamos lá. Breakway, bora. Aguenta, Heracruz. Boa. Não dá critico, não. Beleza. Não deu critico, tá de boa. Vai, Heracruz. Ataca, 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 por favor. Ataca. Ai, meu Deus do céu, Heracruz. Ataca, pelo amor de Deus, mano. Vai, mais um. Stomp. Cara, vou ter que trocar. Ai, meu Deus do OP crítico. Perou. Calma, vai. Vai, Heracruz. Meu Deus do céu, mano. Que bagulho chato, velho. Que bagulho. Que atract chato, mano. Meu Deus do céu. Calma aí. Não, não vai adiantar eu mandar o Fluffy, porque... Ele já tá envenenado, então ele não vai paralisar. Vamos mandar o Slowpoke, pra ele ver se ela mata o Slowpoke. Ai, ele ganha um turno, tá ligado? Se ela errar o Stomp, ele melhor ainda. Ah, usou o Superpost. Beleza, ganhei um turno. Ganhei dois turnos, basicamente, aqui. E aí, o Slowpoke tá fazendo efeito ainda, tranquilo. Bolsa. Eu vou ter que restaurar ele com o Potion, mano. Heracruz é a chave desse sucesso aqui, tá ligado? Eu preciso do Heracruz. Eu não tenho nem o que eu moro fêmea, né, pra pular esse Atract. Isso que é o Trish. Beleza? Agora ele é um pouco sem servir o seu propósito, tá ligado? E aí, calma, calma. Eu tenho que ficar de olho aqui no tempo, pra não dar ruim. Tá, vamos lá. Não posso mandar o Subbate, senão ele vai morrer. Vai, o Florent. Ok, ok, ok. Calma. Vamos lá. Não, não é Pokémon não, não é Pokémon não. Volta. É bolsa. Aí, usar isso, o item. Usar. Vamos lá, no Heracruz. Ok. Vamos ver se o... Ah, usou o Mildrink, viu? Falei que ia usar essa pacarinha? Eu falei que ia usar o Mildrink ali, falei? Ok, mas pelo menos o Potion tá ativo ainda. Então eu ganhei mais um turninho. Dá pra eu tacar mais um Potion aqui no Heracruz. Ok. Eu vou tentar gastar um pouco da vida desse Mildrink. Aproveitar que o meu First tem ataque de prioridade, né? Que é o que que ataque, então vai ser bem útil. Beleza? Deu golpe. Ah, a Tract já começou com essa merda. Vou aproveitar. E ela tá... Cara, eu não sei, velho. Cara, realmente tá complicado aqui, mano. Tô com medo de mandar o Heracruz e ele acabar morrendo. Será que é uma boa troca agora? Vou trocar, vou arriscar, vai. Vamos ver, vai. Ele vai levar um Stomp da cara? Provavelmente, mas vamos ver. Ok. Sua o Milk Drink de novo. Essa jossa tá usando o Milk Drink. Ok. Calma, calma. Vai, pós luzinho. Boa. Ok, vai. Por favor, Heracruz. Acerta o Blink Break. Não, essa Tract é muito chato, velho. Meu Deus do céu, mano. Vai, Heracruz. Por favor, mano. Ataca. Só um golpe que eu preciso, cara. Meu Deus, amor. Caraca, que bagulho chato, mano. A Tract é muito chato, velho. Uma hora ou outra o Milk Drink dela vai acabar, mano. Não tem o que fazer, tá ligado? Ok, calma, calma, calma. Heracruz. Vai, por favor. Ataca, ataca, ataca. Vai, Heracruz. Meu Deus, que bagulho chato, mano. A Tract é muito chato, velho. E o PC travando pra galera. Normal, normal. Calma, tá ligado? Vou acelerar essa desgrama, mano. Não tem muito o que eu vou fazer, não, tá ligado? Ok. Dá uma acelerada. Ah, beleza. Foi, 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 foi. Ufa. Acho que foi. Conseguimos. Boa. Finalmente, mano. Demorou essa aqui. Demorou aí, galera. Não, não, não. Mas essa aqui demorou pra caramba. Ok. Ah, PC tá travando pra caramba. Não, não. Eu começo a ficar irritado com isso aqui. Mas de boa. Não tem o que eu fazer, né, galera? Eu espero que vocês tenham do meu lado aí, né, galera? Infelizmente eu não tenho um PC boladão ainda. Porque eu tô começando a calar agora também. Um dia eu vou ter um PC boladão. Bom, ela não deu a Insignia pra gente. Porque isso aqui faz parte, né? A gente tem que derrotar ela. Tentar sair. Aí a mulher vai falar um bagulho ali com a gente. E a gente volta ali pra falar com a Whitney que ela dá a Insignia. Ok? Vamos lá, só falar com ela de novo. Aí a gente já autoaliza o layout agora. Beleza? Recebemos lá a Insignia. Então o layout já foi atualizado. Ok. Bora, bora. Galera, eu ia explorar a parte de baixo ali. Mas eu vou deixar o vídeo por aqui. Porque demorou mais do que eu esperar dessa luta aqui. Né? E eu já tô suando pra caramba aqui. Mesmo de madrugada, como eu moro no Rio, faz calor pra caramba, né? Então mesmo assim tá um calor, eu já tô suando aqui. Porque o ventilador tá desligado. Tá ligado? Eu tô deixando o ventilador desligado agora pra não ficar o som deschiado de fundo. Tá ligado? De ventilador. Então eu deixo desligado agora, né? Mas eu sofro com calor por causa disso, né, galera? Então eu vou encerrar por causa disso, né? No próximo vídeo a gente vai explorar a parte sub-interrânea aqui, né? Nessa cidade. Aí explorando a parte sub-interrânea, a gente já vai pra outra cidade sem falta, beleza? A gente vai fazer duas coisas aqui já no próximo vídeo, beleza? E mais uma vez, me desculpem pelo computador travando. Eu vou ver se eu resolvo... Vou ver se eu baixar alguma coisa pra otimizar ele, né? Ou dar alguns arquivos aqui que eu tenho de bobeira aqui, né, galera? Só pra deixar ele ir mais rápido, por assim dizer, né? Vou... É... Ele dá um PC boladão, mas fazer o quê? Tá, o Joe tá ligando. Mas a gente deixa ver o que esse cara quer. Eu já encerro o vídeo. Não sei se isso aqui faz parte da história. Não, não era bolsa, não. Desgrava, p. Que bolsa aqui é? Agora já. Ok. Não tem caô. Deixa o Joe ir pra lá. Ok? Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou aqui, like, compartilhe pros amigos mesmo. Inscreva o canal se você for novo. O básico de sempre. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.